Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo. Ora, vamos começar pela embalagem. Aparentemente a embalagem tem um aspecto muito cuidado e de boa qualidade. Com letras em relevo, muito bem acabado. Vamos abrir. Cada entrito podemos encontrar a câmara. Como podem ver, vem dentro de uma caixa à prova d'água. Muito bem resguardada também. Noutra caixa temos os acessórios. Como podem ver, traz muitos acessórios. Traz um pouco de tudo. Acessórios para poder colar, para fixar. É uma câmara muito completa. Faz inclusive uma tampa suplente para a caixa à prova d'água. Acessórios para fixar ao volante. Braçadeira. Cabo USB. Mais cabos e autoplantes. Fitas. O comando à distância. O manual de instruções, que infelizmente só vem em inglês. Um paninho para limpar as lentes. E uma carta de garantia. Como podem ver, a máquina vem dentro da caixa. Stank. Para abrir é preciso. A máquina em si, como podem ver, tem até muito bom aspecto. Os acabamentos. Bastante conseguidos para uma máquina deste valor. Tem aqui a tampinha. Para a bateria. Traz com ela uma bateriazinha. De... 1050 mAh. Que segundo a marca dá para... A volta de 90 minutos de vídeo. A volta de 90 minutos de vídeo. Vamos lá ligá-la. Tem os botões de lado. O botão da frente que é para ligar. Vamos lá ligá-la. E está. Como podem ver. As várias coisas no ecrã. Vou mudar. Cargar aqui no botão da frente uma vez. Neste caso estamos na filmagem. Passamos para fotografia. Aqui é para consultar o que está gravado. Neste caso ainda não há nada. E aqui chegamos à parte das configurações. Como podem ver já está em português. Tem uma série de configurações. Também de imagem. Qualidade de imagem. Ângulos. O lance de branco. Portanto. É uma. Bastante completa em termos de. De. Características. E de. De. De configurações. Como podem ver aqui. Temos os idiomas. Temos uma série deles também. Se ficarem em português. Temos. 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 Um. 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 Um queixo Um queixo aqui assim Vamos poder ver Para poder fixar neste ponto E temos inclusive um comando Para poder tirar fotografias à distancia Começar a gravação à distancia também E acho que é tudo Vamos lá 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 Obrigado por assistir.